Música Uma releitura do clássico Chapeuzinho Vermelho dos Irmãos Brim movimentou o feriado de Páscoa no Largo da Ordem, aqui em Curitiba. E o Recultura foi conferir o espetáculo. Música Chapeuzinho Vermelho é um clássico da literatura infantil que todo mundo já conhece. Mas no Festival de Teatro de Curitiba, a obra ganhou uma nova releitura, que contou a história da Chapeuzinho Vermelho nos tempos modernos. Ao invés de uma, são duas Chapeuzinhos Vermelho. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Ah, meu, eu estava em Fortaleza, agora estou no relógio das flores. O Lobo Mau é um skatista. Os personagens trocam mensagens pelo celular. Quem ajuda a vovozinha não é um caçador, mas sim um policial florestal que protege a mata. No final, ao invés de um duelo, os dois rivais participam de gincanas e até mesmo disputam uma partida de futebol. Nós abordamos bastante o respeito aos idosos, preservação da natureza, que os meninos, na prática mesmo, estão limpando. Então, também cuidado com a internet, que hoje traz muitos males às crianças, adolescentes. Então, na verdade, é um espetáculo infanto-juvenil. Também os adultos conferem, gostam bastante. Então, tem várias temáticas legais. A peça do grupo Sene Educativa, de Fortaleza, foi encenada ao ar livre no Largo da Ordem. As crianças não estranharam a presença dos novos elementos. Pelo contrário, participaram e até mesmo ajudaram os personagens da peça a arrumar a bagunça feita na hora do espetáculo. Ah, foi bem legal. Assim, interagir, uma coisa cotidiana, mas ao mesmo tempo antiga. Foi legal. Tinha um lobo, tinha os dois chapéuzinhos e a vovó. Bem legal essa peça, né? Ela atualizou o nosso tempo, celular, portaria na hora de entrar, bip e tudo. Achei bem bacana. A chapinha, né? Que as meninas não ficam sem. Espetácula! Lóx! Eu sei que nunca vai nem bem, não é porque eu sei.